E aí, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando a Palavra de Deus, as revelações contidas no Apocalipse para o povo do Senhor nos últimos dias. O remanescente, o assunto que nós estamos estudando é muito importante para a igreja remanescente, para os cristãos em geral, especialmente porque falam de contrafações, falam de fake news a respeito de assuntos religiosos, falam de imitações da verdade que colocam a fé das pessoas em xeque e que elas precisam saber diferenciar o certo do errado. Está comigo? Tenho minha Bíblia nas mãos, você deve pegar a sua. Vamos ler. Apocalipse 12, verso 17. E o dragão foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão é o diabo. O remanescente é a igreja dos últimos dias, os fiéis seguidores do caminho, os fiéis seguidores do Cordeiro. Estamos estudando que desde o capítulo 10 haveriam contrafações e dificuldades para que a igreja Adventista do sétimo dia pudesse levar a palavra de advertência e de salvação para todas as pessoas do mundo. Contrafações sobre o espírito de profecia, contrafações a respeito do casamento, as relações com relações homoafetivas, contrafações da Bíblia Sagrada, contrafações e contrafações. Para isso nós temos a orientação da palavra de Deus e como devemos agir. Está comigo? Então vamos continuar nosso estudo. Serão tempos de distrações perigosas os tempos finais da história dessa terra. A Bíblia conta de um mundo de distrações, refinamento e sonhos serão cada vez mais pensados para manter a mente e o esforço humano na busca de suas concepções materiais em detrimento ao preparo para a volta de Jesus. As pessoas estarão cada vez mais ocupadas e cada vez mais ansiosas por alcançar progresso material. E isso fará a religião se tornar uma religião de fachada. Cada vez mais a volta de Jesus será desacreditada ou mistificada por causa da religião de credices e superstições. A genuína fé, a fé bíblica será artigo de luxo, porque a busca por uma cultura de paz sem restrições morais levará cada vez mais a pautas ideológicas contrárias à Bíblia, de tal modo que a própria Bíblia, na opinião dos ecléticos ultramodernos, carecerá de atualização. Para o tempo que estamos vivendo, não se pode crer numa Bíblia que tenha informações contrárias aos anseios populares, ao pecado acariciado. E qual é o objetivo dessas contrafações? Continuamos dizendo que as contrafações têm por objetivo desacreditar a Bíblia, de modo que uma verdade bíblica absoluta seja tida como excludente e não condizente com os novos tempos e anseios populares. Nesse embate, a religião de Cristo será ridicularizada por alguns, reinterpretada por outros, que apontarão qualquer caminho ou todos os caminhos religiosos como conduzindo a Deus. Desse modo, muitos serão arrastados por essas narrativas e apostatarão da fé, abandonarão a fé. O caminho antigo e os antigos marcos da fé serão tidos na conta de metanarrativas, discurso de ódio e fundamentalista, ou seja, serão contrários ao apelo ansioso de paz e unidade, que o mundo estará cada dia mais procurando a união de igrejas e a unidade de religião. A Bíblia ensina isso muito claramente. Segundo a Pedro 3, verso 3 e 4, vai tratar desse momento em que as pessoas estarão até ridicularizando a volta de Jesus, como sendo um assunto ultrapassado, um assunto que já foi usado para meter medo e que nunca aconteceu e nunca acontecerá. Leia o texto. Segundo a Pedro 3, verso 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Jeremias 6, verso 16, avisa-nos que o caminho da verdade será abandonado, não será questionado, as pessoas não terão vontade de compreender as questões bíblicas e a verdade da palavra de Deus. Se entregando às fábulas, se entregando aos devaneios. Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. A recusa de ouvir a verdade, de conhecer a verdade da palavra de Deus, de compreender as coisas para o tempo específico que estamos vivendo, levará muitas pessoas ao ceticismo. 1 Tessalonicenses 5, verso 3 e 4. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Fica claro para você? As pessoas estarão lutando por sonhos materiais, pelo desejo de paz, pelo desejo de que as igrejas se unam, e que não haja mais essas igrejas em conflito, excludentes. É nesse tempo que a pregação do evangelho continuará, e nós precisamos estar atentos a essa situação. E o que pode acontecer, meu irmão, com a igreja adventista? Qual será o efeito disso para com a igreja e seus membros? Bom, antes que aconteçam essas coisas, nós somos avisados. É que esse estado de coisas vai fazer com que a membresia chegará a uma estafa espiritual tamanha que se cansará de ser do contra, entre aspas. Porque estarão pregando uma mensagem impopular. Ou seja, enquanto o mundo caminha numa direção que é contrária à vontade revelada de Deus, seguindo impulsos de alegria e contentamento, os fiéis seguidores do caminho parecerão como que cansados e deprimidos de tanto alertar sobre o engano que Satanás está conduzindo o mundo e sendo ignorados ou denunciados como seita. Isso levará a uma estafa mental. E o resultado disso vai produzir uma situação vexatória para muitos, cuja fé não ancorada, não fundamentada, e aí haverá o esvaziamento da igreja remanescente. Isso será muito evidente daqui para frente. Enquanto que o populismo religioso ganhará força e atração espiritual, porque através do ecumenismo vai estar aumentando o seu número, as igrejas retornarão ao convívio harmonioso com a igreja católica. E a igreja que não vai seguir essa maioria, não vai seguir essa onda, ficará à margem da sociedade. É assim que a besta tentará vencer os santos, levando-os à apatia e ao isolamento social. Mas somos avisados, somos orientados a perseverar, a continuar lutando pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Vamos continuar? O que diz a palavra de Deus? Ellen White disse que o que vai acontecer será uma tremenda surpresa, terrível surpresa para o mundo, e também uma terrível surpresa para a igreja adventista. Como assim? O que eu vou dizer para você, e eu quero que você leia aqui na tela comigo, que o que estou dizendo será talvez contrário à sua expectativa. A Bíblia diz que o poder romano será restaurado e fará guerra aos santos e os vencerá. Essa instituição conhecida como igreja adventista do sétimo dia, com seus, entre aspas, palacetes, seus escritórios, universidades, clínicas, hospitais, templos, tudo isso será engolida pelo anticristo. Haverá uma traição na terra, como aconteceu no céu, e nos dias do rei Davi, e nos dias de Jesus, e nos dias da igreja primitiva. Do que é que eu estou falando? Estou falando que há um padrão aqui na Bíblia. Olha para cá. Há um padrão de comportamento na Bíblia. No céu houve um momento de traição. Um anjo, da máxima confiança, traiu seu criador. Na terra, quando Davi era rei, Davi disse que um amigo lhe traiu. Feriu seu calcanhar. Nos dias de Salomão, Salomão traiu a igreja. Com tanto luxo, riqueza, Salomão foi se aproximando do mundo pagão, Salomão foi se aproximando das nações para manter aquele diálogo, e a igreja se paganizou. Nos dias de Jesus, um discípulo, dos mais proeminentes, traiu a Cristo. Nos dias da igreja primitiva, a igreja foi pregando o evangelho, e os fiéis baluartes foram morrendo. No lugar foi surgindo uma geração nova que quis mudança, e a igreja se paganizou e se tornou católica apostólica romana. E cada dia, cada dia, se fortalece o apelo de que, para se ter o privilégio de uma coexistência pacífica, a igreja adventista deva se tornar mais aberta ao diálogo, até se tornar semelhante aos poderes dominantes. Tem uma profecia na Bíblia que diz que a igreja será engolida, que a igreja será praticamente, vai desaparecer a sua influência. Vamos ler? Daniel 11, versículos 32 a 35. Daniel 11, 32 a 35. Estou dizendo para você que haverá um movimento de traição na igreja adventista do sétimo dia. Vamos ler o texto. Aos violadores da aliança, ele, o rei do norte, o anticristo, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Prestou atenção na leitura? O texto diz que haverá um movimento contrário, inclusive dentro da igreja. Aqueles que estão traindo a aliança, aqueles que estão nesse diálogo interreligioso, aqueles que estão tentando fazer algo muito positivo, mas não sabem a armadilha em que estão entrando, esses serão com lisonjas pervertidos. Mas o povo que conhece ao seu Deus, que conhece isso, continuará firme, ensinando ativamente a verdade. Os sábios que ensinarão isso serão perseguidos, dentro e fora da igreja, por conta da força da denúncia que eles estarão fazendo. E ao caírem, eles serão ajudados com um pequeno socorro. Haverá um pequeno socorro às pessoas que, antes de se converter, cremos fortemente em judeus, em muçulmanos, semente de Abraão, que conhecerão a verdade e darão um socorro para os cristãos fiéis a continuar a obra de pregação do Evangelho. Mas muitos se ajuntarão a esses fiéis com lisonjas, e alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Não que eles vão perder a salvação, não que eles vão perder a fé, mas passarão por um tempo de angústia terrível, sendo perseguidos pelos seus pares. Então, meus amados, esta mesma profecia, que aqui está na tela para você ler o texto, que eu estou lendo, está também em Apocalipse 13, versos 3 e 4, que fala que o poder da besta que foi ferida seria restaurada, e ela, depois da restauração do seu poder, lutaria contra os santos e os venceria. Confirmando Daniel. Vamos ler o texto. Apocalipse 13, versos 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versos 7. Então, depois que a besta tiver seu poder restaurado, ela vai perseguir. E o desafio é esse. Quem é que vai poder lutar contra ela? Qual igreja estará de pé para lutar contra ela? Significa que todas as igrejas, volta para mim, significa que todas as igrejas evangélicas, protestantes e as religiões vão se unir com esse poder. Haverá apenas uma igreja, mas não no status de igreja, porque ela foi traída, porque ela foi praticamente vencida, certo? Mas como, você vai se perguntar? Ellen White não disse que a igreja pareceria prestes a cair, mas não cairia? Sim, ela disse. Mas ela está falando do remanescente. Deus terá a sua semente espiritual preservada. Lê novamente a profecia que ela faz e procure enxergar isso, pelo amor de Deus, porque sendo avisados antecipadamente, o trauma não minimiza, mas é melhor suportado. A Bíblia diz que não devemos desistir nesse tempo, mas perseverar. Perseverá pregando, orando, esperando até que tudo se cumpra. A igreja sobreviverá, mas como? Não como instituição, como a odiada seita. Está vendo? É o remanescente que será salvo. Aqueles postos em evidência, em Apocalipse 14, 12, que diz, aqui está a perseverança, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que Deus, portanto, tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós precisamos, amados, continuar lutando pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E o que pode acontecer daqui para frente? As fake news religiosas, as imitações religiosas. Primeiro, falsos reavivamentos, falsos milagres. Um reavivamento é o resultado do poder do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, e só vem em resposta à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Um reavivamento, meus irmãos, produz uma reforma em hábitos, atitudes e comportamentos. E como resultado disso, cumpre-se o grande mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus soberanamente sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. O que acontece? Tal reavivamento, ele é silencioso, ele é tranquilo, visível apenas em ações de misericórdia e amor desinteressado. Como aconteceu em Atos. Atos 2, versos 43 a 47, fala de que depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja, a igreja transformou-se num instrumento maravilhoso de pregação, de ação social, de transformação. Veja, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. No verso 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é um reavivamento verdadeiro. Mas o que nós temos, para a equipe de em diante, falsos reavivamentos. Ellen White diz assim, As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente, antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto será chamado a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Em tal balbúrdia de ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. A verdade, para este tempo, não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 36 e 37. Você entendeu aí a leitura? Falsos reavivamentos. Como acontece? Reavivamentos onde as pessoas ficam, de alguma maneira, felizes, animadas, mas não há mudanças em sua vida. Vamos continuar? O texto sagrado diz ainda. Reavivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, despertando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira, tem pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional e não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Eremate, Reavivamento e seus resultados, página 9. O que você entende? Que o falso reavivamento não é motivado pela leitura da palavra do Senhor, pela reforma de vida. Não traz para as pessoas uma transformação de ideal, um interesse social amplo, desinteressado. Ao contrário, esse falso reavivamento é causado por pessoas com sentimentos hedonistas. Ou seja, procuram preencher o vazio da alma, algo que acalme a mente, que está sendo culpada por violar a lei divina. A motivação não acontece porque realmente querem ter um encontro com Deus, mas sentir algum tipo de prazer que ainda não foi sentido. Sentir alguma coisa, algum êxtase, algum gozo espiritual, enfim, uma sensação de bem-estar. Esses são os falsos reavivamentos. São motivados por gestos frenéticos, são por músicas, por danças, por gritarias, por profetada, por recitação de mantras. Tudo isso para sentir algum tipo de alívio mental, de conforto espiritual para encobrir as mazelas espirituais de uma mente que está sendo culpada de ser violadora da palavra do Senhor. Vamos continuar, amados, porque Deus tem muito mais para nos revelar. Estamos diante, então, de um tempo muito solene. As contrafações acontecerão. E a palavra de Deus diz que haverá mais contrafações. Contrafações da lei de Deus. A lei de Deus, os dez mandamentos, serão cada vez mais deixados de lado. E em seu lugar, será colocada aquela que é a tradição dos seres humanos. A lei do catecismo romano. E leis serão promulgadas para colocar em evidência a necessidade de se guardar a lei de Deus, como forma de refrear a onda de crimes e imoralidade e exaltar um cristianismo de fachada. Porque a lei de Deus que será apresentada será a lei do catecismo, não a dos dez mandamentos. Certo? Por lei. Mas a lei de Deus, cujo serviço é baseada no amor desinteressado, na liberdade de consciência e no livre-arbítrio, essa será rejeitada. Qual é o propósito de Satanás fazendo isso? Tiago 2, verso 10 e 12 deixa-nos claro que o plano de Satanás é levar todos a desobedecerem a lei de Deus e se tornarem réus no tribunal divino, condenados como pecadores, condenados do crime da mais alta traição. Porque os crentes devem guardar a lei de Deus e não os ímpios. Tiago 2, verso 10 a 12 diz Ficou claro para você a intenção? E o que diz o Espírito de profecia sobre essa contrafação da lei de Deus? Que Satanás apartará o povo da lei de Deus. Apesar de tudo, a contrafação será tão perfeita que, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em elevada posição, prostrar-se-ão ante suas falsas teorias. A gente diz isso em A Verdade sobre os Anjos, espalha em 269. Satanás apresentará ao mundo a sua obra-prima, a sua lei falsificada. Porque ele quer falsificar tudo, ele copia tudo que é de Deus. Enquanto a lei de Deus, os dez mandamentos, diz o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, e não as adorarás, se não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Não há lei falsificada, porque a igreja que defende isso tem outros deuses em forma de santos, tem imagem de escultura, ela pega esses dois mandamentos, joga fora e coloca no lugar amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, guardar domingos e dias santos. Enquanto que o quarto é que diz, lembre-te do dia de sábado para santificar. E aí você vai perceber que estará faltando, para dez mandamentos, faltam dois, porque ela pegou o primeiro e o segundo e jogou fora. Então o que ela faz para poder formar dez? Para dar a intenção que isso aqui é a lei de Deus. Ela pegou o décimo mandamento, que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ela pega isso aí e divide em dois. Dizendo no nono, não desejar a mulher do próximo, e décimo, não cobiçar as coisas alheias na lei falsificada. Você está entendendo como as coisas devem proceder daqui para frente? Precisamos ser mais atentos. É a palavra de Deus que vamos seguir ou os ensinamentos dos homens? Então, meu amado, haverá ainda contradições muito sérias. A Bíblia fala da contrafação do dia de Deus. Vai se apresentar um novo dia de se guardar, por força legal. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou. e deixou o sábado como memorial, tanto da criação, quanto da salvação pela fé. O sábado é sinal disso. Hebreus 4, versículo 10, diz que todo aquele que tem fé em Deus, descansa, como Deus descansou das suas obras. Quer ler esse texto? Muito claro para você. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Entrar no descanso de Deus é crer na salvação pela fé, pela graça em Jesus. É descansar em Cristo. É ter plena certeza e confiança de sua salvação, de sua aceitação por Deus. E aí você para com as obras, descansando no sábado. Sábado é um sinal de que você foi salvo pela graça, pela fé no seu Jesus. Portanto, você tem absoluta confiança em Deus. Entendeu? Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Criador e o Salvador da humanidade, ele percebe um padrão. Que Deus fez o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Jesus, em sua obra de misericórdia, morreu na sexta-feira, repousou no sábado e ressuscitou no domingo. Só que ressuscitar no domingo não tornou esse dia santo para ser guardado em lugar do sábado. Ao contrário, tornou esse dia importante para lembrar-nos da ressurreição, mas não para nos esquecermos da aliança de guardarmos o sábado. Essa é a grande verdade. A verdadeira religião é a imitação de Cristo, de andar como ele andou. 1 João 2,6 diz Todo verdadeiro cristão segue os passos de Jesus. Você tem seguido os passos de Cristo. E qual é a contrafação? É colocar o domingo no lugar do sábado. É colocar o domingo como dia de guarda e para forçar você a guardá-lo, porque você não guarda o domingo, tem uma lei para isso. Certo? O Espírito de profecia nos mostra o seguinte. O Catecismo Romano, na segunda edição, editora Vozes, do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, diz na página 376 que a Igreja Católica reconhece que fez a mudança do sábado para o domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado, diz o Catecismo Romano. E o Catholic Record, 1º de setembro de 1923. O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja de Roma está acima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova desse fato. É um documento católico dizendo que o domingo é a marca da Igreja de Roma. Ellen White diz em O Grande Conflito, página 605, em Eventos Finais, página 225, terceiro parágrafo. Ao passo que a observância do sábado espúrio, que é o domingo, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Fica claro para você, amado? Fica claro? Perfeito. Que Deus abençoe a sua vida. Não estou terminando, não. Vamos continuar, porque muito mais contrafações a palavra de Deus nos mostra. Haverá contrafações sobre o dia de Deus, que já vimos. Haverá contrafações sobre o selo de Deus. Você sabe que, nos últimos tempos, Satanás quer destruir a Igreja e destruir todos os verdadeiros crentes de qualquer lugar. E para que essas pessoas sejam protegidas, Apocalipse 7, de 1 a 3, diz que Deus tem um selo para colocar na fronte, um selo de proteção. Os anjos estão ali segurando os eventos bélicos mundiais para que não aconteça uma guerra de extermínio, senão o propósito de Satanás destruiria todos os fiéis. Então, eles têm que ser selados. Depois que isso acontecer, as guerras acontecerão de maneira terrivelmente, não tem como se descrever. Então, os fiéis recebem o selo de Deus, os infiéis receberão o selo da besta, a marca da besta, que será na testa e na mão. E o que acontece? Aceitar este selo falso é rejeitar os mandamentos de Deus, é rejeitar a obediência à lei de Deus, pois a obediência à lei de Deus será substituída pela obediência à lei da besta. Então, aqueles que recebem o selo de Deus é o mesmo que receber o caráter de Deus, é ter seu nome na fronte, é agir em conformidade com o caráter de Cristo. Significa que a pessoa recebeu antes o selo do Espírito e ela passou a produzir o fruto do Espírito, em Gálatas 5, verso 22 e 23, que diz que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, altruísmo, domínio próprio. Ou seja, é agir como Jesus agia. É ter o caráter manso do Cristo salvador. Enquanto que se você rejeita o selo de Deus, significa que você está rejeitando o caráter de Cristo sendo reproduzido em você e você passa a reproduzir o caráter da besta. Ódio, inveja, porque isso é o fruto da carne. Gálatas 5, 19, 21 fala que é ódio, inveja, porfia, inimizade, intriga, briga. Então você não terá o Espírito de Cristo, porque você rejeitou o selo de Deus, que é a guarda do sábado, a imitação de Cristo para seguir os poderes humanos, os poderes políticos. Então é muito sério. Então o selo de Deus será contrafeito com o selo da besta. É isso que a palavra de Deus nos garante. Então, meu amado, o domingo é essa antítese do sábado. É a marca da besta. Como já vimos, a própria igreja diz que o domingo é sua marca, é seu selo de autoridade. Você precisa estar atento a isso. Vamos ver o que diz a revelação do Espírito de profecia. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Diz Ellen White em Evangelismo, página 234, eventos finais, 224, parágrafo 5. Ninguém recebeu ainda. Selo o sinal da besta. Amém? Glórias a Deus. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Diz Ellen White em Evangelismo, eventos finais, página 224, parágrafo 6. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles. como uma prova da fidelidade deles. Os que na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Evangelismo, página 235, eventos finais, 225, primeiro parágrafo. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobreviver aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ellen White em eventos finais, página 225, parágrafo 2. Entendeu? Deu para entender isso? A contrafação do selo de Deus será apresentar um falso selo, o selo da besta. São realidades, amados, que as pessoas, pastores, evangelistas, estão rejeitando, dizendo que isso é conversa de seita. A igreja adventista é uma seita, está ensinando isso, é um perigo. Mas a palavra de Deus está nos instruindo uma realidade que você não pode rejeitar. Haverá mais contrafações. Haverá uma contrafação da mensagem do Senhor. Uma contrafação da mensagem de Deus. Apocalipse 6, 14, verso 16 a 12, fala que Deus tem um tempo de julgar aqueles que estarão abandonando sua lei. E que o evangelho será pregado. Verdadeiro evangelho, mas que haverá um falso evangelho para ser empregado também. Fala que também haverá, nessa tripse mensagem dos três anjos, que conclamam os habitantes da terra a se arrepender e adorar ao Deus vivo, Criador, guardando o sábado, denunciando de Babilônia e suas falsidades, advertindo contra a marca da besta. Essa é a mensagem de Deus. Mas essa mensagem será contrafeita. Será uma mensagem que também o diabo vai imitar. Porque Apocalipse 16, verso 13, 14, fala de três espíritos ruins que saem da boca da besta, do falso profeta e da boca do dragão, chamando o povo para se unir. Enquanto a palavra de Deus, a mensagem de Deus diz, sai dela, povo meu, a besta estará tentando unir as pessoas nesse discurso interreligioso, no ecumenismo, para que se reúnam todas as igrejas e todas as religiões. E elas se unirão. Então, é contra isso que nós estamos alertando. Porque não será uma união em torno da palavra de se cumprir de verdade a lei de Deus, mas para se cumprir o propósito de Satanás, de ele dominar e ser adorado através do anticristo nessa terra. Então, essa mensagem será contrafeita, diz a palavra de Deus. O que diz a profecia? Não permitir que nenhuma outra coisa absorva nossa atenção. Em sentido especial, fora os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação das mensagens dos primeiro, segundo e terceiro anjos. Nenhuma obra há de tão grande importância. eles não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva a sua atenção. A mensagem dos três anjos, página 15, parágrafo 1. Elimaites continua, as mais solenes verdades já confiadas a mortais foram-nos dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa de ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que ele foi confiada. A mensagem dos três anjos, página 16, parágrafo 1. E Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 19, da data de 1909. A tradução direta. Então, meus amados irmãos, meus amigos, essas contrafações continuarão, não é? Continuarão com força total. E uma delas, você sabe agora, que é a contrafação da volta de Jesus. Jesus também terá sua vinda imitada e pessoas serão enganadas. Jesus diz que sua vinda será como um relâmpago. Um relâmpago brilha em todos os quadrantes do céu. Mas Satanás virá transformado em Cristo. Você acha isso um absurdo? A Bíblia diz que ele é capaz de transformar em anjo de luz. Então, ele transforma em qualquer pessoa. E a Bíblia deixa muito claro. Jesus disse em Mateus 24, no verso 23, vou ler esse texto para você. Mateus 24, verso 23. Ele diz, Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. O que significa isso? Ele está falando não somente dessas pessoas que se vestem de Jesus, se fantasiam de Jesus, como rirre Cristo, e aparece aqui, ali, dizendo, eu sou o Cristo. Não, ele não está falando somente disso. Ele está falando de um ser sobrenatural que estará contido pelo poder de Deus, porque se ele pudesse, ele mostraria para o mundo todo. Mas ele estará sendo mostrado aqui, ali e acolá, até pela televisão, o diabo transformado em Jesus. E muitos vão segui-lo, e muitos vão achar que é Jesus. mas só será descoberto que é um falso Cristo, porque a primeira coisa que ele vai fazer é desmentir a palavra de Deus. Enquanto que a Bíblia diz que tem que guardar o sábio, ele vai dizer que tem que guardar o domingo. Entendeu aí? É uma das formas. E segundo, Jesus não pisa na terra quando vem, e ele vai estar andando aqui na terra. Certo? Ele pode até estar flutuando em algum momento no espaço, mas não será, não aguentará manter esse embuste, essa falsificação por muito tempo. Então, Mateus 24, no verso 23, nós lemos isso, e também no verso 26 diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ficou claro para você que a volta de Jesus será também falsificada? E Aaron White diz o seguinte, terríveis cenas de caráter sobrenatural, logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro, para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. O grande enganador fará parecer que Cristo veio. Aaron White, o grande conflito, página 624. O que você entende? É que as igrejas vão se unir como um símbolo, como um sinal de que Jesus está voltando. E quem vai aparecer? O próprio Satanás transformado em Cristo. Um Jesus maravilhoso desaparecendo na terra abençoando aqueles que pisam na lei de Deus. Aqueles que violam o sábado do Senhor. Aqueles que estão vivendo em pecado declarado pela palavra de Deus, porque quebrar a lei de Deus é pecado. E esse Cristo estará abençoando essas pessoas. Então, é um falso Jesus. O povo de Deus, conforme Isaías diz, não vai reconhecê-lo. Vai denunciar a Satanás. Agora, quando o verdadeiro Jesus chegar, eles dirão, esse aí que é o nosso Deus, em quem aguardávamos, na sua salvação, nos alegraremos. Fique atento, porque Satanás há de fazer muita coisa terrível nesses últimos dias. Meu amado, meu irmão, haverá ainda uma contrafação terrível que vai acontecer. Uma contrafação que levará jovens, velhos, pessoas viciadas em ficção, a perderem a salvação. Olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Por meio de literatura, de ficção, por meio de filmes, de músicas, de cunho espiritualistas, músicas que vão perturbar e segurar a mente das pessoas, muitos terão mentes perturbadas que vão ficar aprisionadas no mundo de fantasia. Muitos terão dificuldades de apreciar os estudos bíblicos, estudos sérios, como profecia, por exemplo. Não queriam nem ouvir falar disso. Se recusarão a abandonar o entretenimento, a ilusão, a fantasia, por medo de encarar um mundo real, mas um mundo distópico de uma sociedade que caminha para a destruição. Por conta de quê? Filmes, novelas, livros, essas ficções todas, essas fantasias todas. Os poderes da mente ficarão tão embotados que as pessoas não conseguirão ler a palavra de Deus, sentirão sono, não terão vontade nenhuma de compreender nada do que diz respeito à vida eterna. Serão a geração de pessoas que não terão capacidade de interpretar nada. A educação falhará porque as pessoas não querem ler, se recusam a ler, cometem suicídio intelectual. Veja isso. Serão feitos apelos através de filmes e novelas onde eles terão que desprezar com a leitura da palavra porque vão ter seu conhecimento bíblico de novelas bíblicas, de filmes bíblicos. Serão tão voltados para a ficção que serão orientados a não olhar para cima. Temas como, por exemplo, os supostos heróis que vão combater alguma entidade que está vindo para poder despoluir a terra, para limpar o mal do universo. Esses temas serão apresentados em filmes de maneira que as pessoas vão tentar relacionar isso com a volta de Jesus. Porque Jesus está vindo para poder despoluir esse mundo do pecado, para poder destruir o mal. Então, essas cenas de ficção serão transferidas para a volta de Cristo e as pessoas vão se preparar para rejeitar a Cristo com esses filmes. Porque Jesus está vindo, mas será encarado como se fosse um vilão, onde os heróis da terra terão que combater, como os filmes mostram, entendeu? Além do mais, essa crença de que é possível ir para um estado elevado de existência através da morte, após a morte, vai levar muita gente a tentar escapar dessa realidade maluca do mundo para um mundo melhor, para um paraíso, através de drogas, de isolamento social, de, sabe, procurando um pico e outro de prazer no telefone, no celular, nos filmes e a palavra de Deus será cada vez mais negligenciada. O Espírito de profecia ensina essa mesma realidade para cada um de nós. Precisamos estar atentos a isso. O que eu disse está aqui na tela para que você possa ler, dar uma pausa, analise, verifique e veja o que Ellen White diz. Os leitores de ficção estão entregando-se a um mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação e incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Deus dotou muitos de nossos jovens com aptidões superiores, mas com muita frequência eles têm enfraquecido sua capacidade, perturbado e debilitado a mente, de modo que por anos não têm crescido na graça ou no conhecimento das razões de nossa fé por causa de sua escolha insensata de leitura e de filmes. Aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus esperando aquela maravilhosa transformação quando isto que é corruptível ser revestido em corruptividade, conforme 1 Coríntios 15, 54, devem, neste tempo de graça, permanecer num plano mais elevado de ação. Meu querido amigo jovem, pergunte a sua própria experiência quanto à influência de histórias excitantes. Você pode, depois de tal leitura, abrir a Bíblia e ler com interesse as palavras de vida? Não vai achar o livro de Deus desinteressante? O encantamento daquela história de amor domina a mente, destruindo a imaginação saudável e tornando-lhe impossível fixar a atenção nas verdades importantes e solenes que dizem respeito ao seu bem-estar eterno. Ellen White, mensagem só para jovens, página 11. Percebeu, amado, o que a ficção, o que as leituras podem fazer com a mente das pessoas? A ficção, tudo isto tem um propósito. Satanás fará com que cada dia seja lançado algo novo, algo inédito, na TV, no celular, para que as pessoas fiquem voltadas para essa busca do prazer, consumir ficção, consumir, coisas que façam com que sua mente agitada não consiga se concentrar na leitura da palavra ou até mesmo ouvir. Vocês vão perceber os jovens nas igrejas apáticos, pessoas pregando e eles ali mordendo o cabelo, olhando o celular, cochilando, com a mente voando, desatenta. Por quê? Porque a mente está sendo destruída por cultura inútil. Essa que é a verdade. mas a palavra do Senhor diz o seguinte, como é que a gente vence isso? A Bíblia diz que eles, pois, o venceram por causa da palavra e do testemunho que deram, por causa do sangue do cordeiro, porque se apegaram a Jesus, lutaram pela fé, reivindicaram as promessas de Deus. Então, amados, apegar-se à oração e ao estudo da Bíblia ainda são os meios divinamente apontados para vencer a Satanás e fazer uma higiene mental. Lute com Deus em oração. Deus lhe dará vitória. Eu quero agradecer a você por ter estudado a palavra de Deus comigo até aqui. Vamos continuar. O nosso próximo estudo será o Apocalipse 13. Você vai entender o que é a besta, o falso profeta, você vai entender o que é o 666. Aguardo você. Que Deus lhe abençoe. Aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever. Comente. Assista o vídeo até o final. Deus lhe abençoe.